Hello everyone Mr. Assist de novo com mais uma aula de inglês para vocês antes só para lembrar Segue a gente lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no YouTube e também tá no Facebook. Tô recebendo muita perguntinha, muita coisa lá no YouTube, tá? Eu tô tentando responder de acordo com a nossa questão temporal. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês irão a pra esse final de semana? Irão. Vocês vão estudar inglês? Vão. Por que, Missa, você começou fazendo isso? Porque hoje eu vou falar, sabe de quê? De question tag ou tag question. Tanto pode ser tag question como question tag. Eita, e agora? Tag question tem tradução? Esse é o problema. Tag question não tem tradução. Por isso que eu tô usando o termo já em inglês. Sabe por quê, meus queridos? Como usamos question tag ou tag question em português? Vamos ver. Ó, você vai à escola? Não vai. Você não vai à escola? Vai. O que é que você percebe aí? Nessa estrutura. Quando eu digo, você não vai à escola? Vai. Ou, você não vai à escola? Vai. A gente percebe que é uma pergunta que eu já nego, a outra eu já afirmo. E é uma pergunta que precisa de uma confirmação. Ou seja, definindo. Question tag é uma pergunta curta, feita no final de uma sentença, com a intenção de obter uma resposta. Essa resposta tanto pode ser negativa, como ela pode ser positiva, certo? Porém, os tag question, ou a tag question, as tag question, devem vir sempre após vírgula, tá? Coloca a vírgula e em seguida a gente coloca o tag question, tá? E geralmente a tag question, ela vai ser um verbo auxiliar, afirmando ou negando. Sabe por quê, gente? Porque quando a primeira parte da frase afirma, a question tag vai negar. E quando a primeira parte da frase nega, a question tag vai afirmar. Perceberam logo no início, quando assim, você vai à escola hoje, não vai? Ou quando eu disse, você não vai à escola hoje, vai? Então, ó, fique ligado. Se a primeira parte afirma, a segunda nega. Se a primeira nega, a segunda afirma. E a segunda vai ser sempre a question tag, tá? Vejam só. Para defini-los, é necessário, antes de tudo, perceber que em que tempo verbal a frase se encontra. É muito importante. Tenho que saber se está no presente, no passado, no futuro, para que eu possa usar o tag question, correto? Quando a sentença tem o verb to be, ele mesmo faz parte da tag. Sabe por quê, gente? Eu costumo dizer, quem me desculpe os outros verbos da língua inglesa, mas eu costumo dizer que o verbo to be é um verbo rico. Sabe por quê? Porque ele afirma, interroga, nega, ele faz tudo. Então, ó, ele é o verbo rico da língua inglesa. Ok? Então, vamos lá. Vejam só. Nesse exemplo, eu digo, ó. You are a doctor. Você é um doutor. Aren't you? Não é. She is a nice girl. Ela é uma garota legal. Isn't she? Não é. Então, observa. Na primeira frase, a parte azul eu tenho are. Are é o verbo to be. Eu estou afirmando, não estou? Lembra quando eu disse no início que quando a primeira parte afirma, a outra nega. Então, qual é a negativa do verbo to be? Are not. Mas question, tag, só admite a forma abreviada. Aqui no caso vai ser aren't. Não poderia ser are not. She is. Olha aí o is. Verbo to be na afirmativa. Qual é a negativa do verbo to be? Mr. Assis é is not. Sabemos que é is not. Show de bola. Mas question, tag, só admite a forma contraída, aquela que a gente junta. Então, qual é a forma contraída de is not? Is not. Por isso que, is not she? E olha o trígnio da voz. You are a doctor. Aren't you? Você é um médico. Não é? Ou, she is a nice girl. Is not she? Ela é uma garota legal. Não é? A tag negativa só admite a forma negativa contraída, tá? Contraída. Contraída é o contrato, que é aquela que a gente junta a partir de negação mais o verbo e omite, geralmente, uma letrinha. Geralmente, a letrinha O, né, da palavra not, a gente usa aquele sinalzinho que eu chamo de apóstrofe. Então, o tag negativo só admite a forma negativa contraída e um pronome, tá? Tag, question, nunca aceita nome. Por exemplo, como é meu nome? Assis. Assis é he, ele. Então, sempre tem que, se aparecer um nome na frase, lembre de substituir por um pronome pessoal do caso reto. Mr. Assis, eu esqueci qual é o nome pessoal do caso reto. Você pode dizer, posso? I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Ok? Lembraram agora? Vocês são hiper, mega inteligentes. Bem, olha outro exemplo aí, ó. Carol não está jogando baralho. Está. José é um bom jogador. Não é. Tchan, 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 tchan. Vamos para o inglês agora? Carol is not playing card. Veja que aqui, ó. Depois de Carol, tem o esnant. Se eu tenho o esnant, eu estou negando. Então, lá na question tag eu vou afirmar. Qual é a afirmativa de esnant? Es. Muito bem. Porém, Carol é nome. Question tag, admite nome. Não, Mr. Assis. Então, eu substituo por quem? Pelo pronome. Carol não é mulher? Não é ela. Então, she. Então, fica. Carol isn't a play card. Isn't she? Carol não está jogando baralho. Está. E o José? José is a good player. Veja. Is. Está afirmando, não está? Qual é a negativa de is? Is not. Já apareceu lá no vermelho. José é nome ou pronome? É nome, Mr. Assis. Nome de homem ou de mulher? De homem. Qual é o pronome que eu uso para homem? He. Então, is not he. José é um bom jogador. Não é? Não vou perguntar para ele. O verbo to be pode aparecer nas cinco formas. Quais são as cinco formas de verbo to be? Am, are e is, que é presente. Was e were, que é passado. Am, are, is, presente. Was e were, passado. Então, ele pode aparecer nas cinco formas. Quando a frase, quando a sentença é iniciada por I am, que é eu sou, o tag question vai assumir uma forma irregular. O que é uma forma irregular? É aquela que não tem regra. Ela é irregular. Ela foge a regra. Então, quando a sentença começar por I am, você vai trocar por aren't I. E ponto final. Vamos ver como ficaria? Ó, I am your teacher. Eu sou seu professor. Aren't I? Não sou. Então, veja. Começou com I am. Sempre que a frase começar por I am, você vai trocar por aren't I. Isso aí é irregular. Beleza? Bem, quando a sentença é iniciada por I am not, a tag question é formada com a afirmativa. Ou seja, vai ser formada com am I. I am. Vamos ver? Olha aí, ó. I am not at home. Eu não estou em casa. Não, estou aqui no estúdio da TV gravando aula para vocês. Então, ó. I am not at home. Eu não estou em casa. Am I? Estou. Não, estou na TV. Tá? Então, ó. Veja que a frase começou por I am not. Neguei. Então, lá eu vou trocar por am I. Agora o outro era I am. Você trocava por aren't I. Quando a sentença tem verbos não auxiliares, será necessário o emprego do auxiliar. Dos três auxiliares importantes da língua inglesa, que é o do, does and did. Do e does para o presente e did para o passado. Lembrando que nesses casos eles não têm tradução. Tá? Eles são usados para fazer perguntas. Tá certo? A gente sabe que o verbo do ao pé da letra significa fazer, tá? Mas como auxiliar, eles não têm tradução. Let's see? Bem, de acordo com o sujeito, emprega-se o auxiliar do, se o sujeito for I, you, we, they. Ou seja, eu, você, nós, eles ou elas. Ou does para as terceiras pessoas o singular. Quem são elas? O he, o she e o it. Certo? Se o verbo estiver no presente simples, tá? Do e does, eu só uso no presente. Esqueçam disso. Porém, eu digo aqui, ó, you like to dance, don't you? Você gosta de dançar, não gosta. Olha aí, ó, like. Like não é verbo auxiliar. Essa frase não tem auxiliar, mas tá no presente. Então, ó, quem é o pronome que vem antes? You. Então, com you eu vou usar do ou don't, tá? Do para afirmar, don't para negar. Nesse caso, eu vou usar don't, porque eu tô afirmando que você gosta de dançar. Não gosta? Bem, outro exemplo. He likes to dance. Ele gosta de dançar. Doesn't he? Não gosta. Veja, outra frase sem auxiliar. Mas aí eu tenho terceira pessoa do singular. Quando eu tenho terceira pessoa do singular, que é no caso do he, do she e do it, eu vou sempre usar o does not para negar. Então, he likes to dance. Doesn't he? Ele não gosta. Ou melhor, ele gosta de dançar. Não gosta? Bem, caso o verbo esteja no passado simples, emprega-se o auxiliar did para todas as pessoas do discurso. Pronto, agora complicou, foi tudo. Quem são as pessoas do discurso, gente? São todos os nomes, todos os pronomes. Certo? Então, veja que no presente, eu uso does para he, she, it. No passado, é dele para tudo. Muito mais fácil. Let's see. Vamos ver? Bem, quando... Eu tenho aqui um exemplo que diz assim, ó. You went to Salvador last week. Você foi para Salvador a semana passada. Não foi... Veja, ó. O ente. O ente é um verbo que não é regular. Certo? Está no passado. Ele é um verbo irregular. Não é auxiliar. Está no passado. Então, quando eu tenho o verbo no passado, eu vou usar did para afirmar e didn't para negar. Aonde eu vou usar esse did e esse didn't? Na question tag, pessoal. Então, nesse caso, eu vou usar didn't, porque a primeira parte da frase está afirmando e o verbo está no passado. Então, ó. You went to Salvador last week. Você foi para Salvador a semana passada. Didn't you? Não foi? Quando houver verbos anômalos, verbos anômalos, verbos modais, é o caso do verbo can, could and might, na oração principal, esses verbos também deverão ser utilizados na construção da tag question. Lembra que eu disse a vocês que o verbo to be é o verbo rico da língua inglesa? Esses aí também são. Esses são classe média, que eles também afirmam, negam e interrogam. Vejam aí, ó. You can't speak French. Can é afirmativo. Qual é a negativa de can? Can't. Então, ó. Você fala francês. Não fala. He could not swim when he was five years old. Ele nadava quando tinha cinco anos. Não nadava. Então, veja. Could not é negativa. Could é positivo. Quando a primeira parte da frase afirma, a segunda nega. E quando a primeira parte da frase nega, a segunda afirma. Bem, gente. Vamos exercitar um pouco. Vamos exercitar um pouco, tá? Eu diria o seguinte. Qual o tag question dessas sentenças? Eu tenho aqui, ó. I am what I am. Eu sou o que eu sou. Eu tenho. We are not as intelligent as Einstein. Nós não somos tão inteligentes quanto Einstein. The English grammar is not difficult. A gramática inglesa, ela não é difícil. O que eu quero que vocês observem nessas frases? Veja. Na primeira. I am. Quando a frase começa por I am, a question tag vai ser o quê? Lembra? É irregular. Será que é? Daqui a pouco a gente vê. Quando começa por we are not, então we are, are a word to be. Qual é a negativa de are? Aren't. The English grammar is not. Olha aí o is not. Então, quando eu tenho is not, qual é a positiva de is not? Is. Então, ó, resposta, aren't I, porque comecei com I am. Lembra que é irregular. Aí não é aren't, aren't, tá? Aren't we, que é a negativa de are. E it is it, porque English grammar, a gramática inglesa, é ela, não é pessoa. Então, a gente usa it. I am not disturbing. Eu não estou perturbando. Quando eu começo com, ou melhor, eu não estou, né? I am not disturbing. Quando eu começo com I am not, a question tag vai ser am I? Am I? Jonas speak English. Jonas fala inglês. Tem auxiliar aí? Tem, não, não sei lá, eu não estou vendo is, nem are, nem am, não estou vendo do, nem did. Então, que tempo está essa frase? Quem disse que era presente? Acertou. E quem disse que é terceira pessoa do singular? Acertou mais ainda. Olha lá. Jonas é ele, tá? E na letra C, you don't believe me, don't. Don't é negativa. Então, a negativa de don't é do. Então, vamos ver. Na letra A, am I, porque eu tenho I am not. Ok. Na letra B, doesn't he, doesn't, terceira pessoa do singular. E he, porque Jonas é um substantivo masculino singular. Então, eu troco pelo pronome he. Que vocês lembram, né? Que question tag não aceita nome, só pronome. E na letra C, do you, porque do é a positiva de don't, e o pronome a gente simplesmente repete. Assinale a alternativa correta. João was the first student. Wasn't João? João foi o primeiro aluno. Não foi João? Gente, João é nome. Question tag de mitnome? Não, então essa deve estar, ó, errada. I am, I am in the school. Am not I? Gente, quando começa por I am, a gente troca por aren't I, né? Então, essa também está errada. letra B, Suzy is not in the classroom. Suzy não está na sala de aula. E Suzy? Suzy está, outro nome. Question tag? Não admite nome. Então, they warrant, they warrant at the party. Eles não estavam na festa. Warrant they? Estavam? Ou não estavam? Veja, a primeira está negando. A segunda também está negando. isso pode? Não, 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 não. Então, errada a letra A, errada a letra B, errada a letra C, e errada a letra D. E agora? What did I do? O que é que eu faço? Apenas um está correta? Não. Apenas a dois está correta? Não. Apenas a terceira está correta? muito menos. Apenas a quarta está correta? Tchan, 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 tchan. Também não. Todas estão erradas? Todas estão erradas. Então, acerta a letra E. É de elefante. Vamos lá. Olha para aí. Os arquitetos estão desenhando estruturas que reduzam o barulho, né? Ou seja, o barulho estava muito grande, né? Então, eles estão desenhando, redesenhando, na verdade, uma estrutura para diminuir o barulho. Então, os arquitetos são quem? São eles. Nome, né? Question tag, não admite nome. Lembra disso. Aí, eu tenho o verbo to be, que é o verbo are. Ele está afirmando. Correto? Então, a question tag eu vou ter que negar. Qual a negativa abreviada, contraída de are? Aren't. Então, a correta é are they, they aren't, or didn't they. O que vocês acham? Ó, se ali eu tenho are, eu vou ter que negar aren't, correto? Porém, aren't. Os arquitetos não são eles? Eles ou elas? Vê, a letra certa é a letra D, ok? E a próxima questão. Os estudantes não... Os estudantes, eles não estavam em casa, não fizeram a letra de casa, né? A semana passada. Veja aí, ó. Did. Quando eu tenho did, estou afirmando. No passado. Qual a negativa contra a did? They aren't. E o que é que eu faço com, ó. Os estudantes, eles, eu não posso colocar ali, eu vou colocar um pronome no lugar. Eles ou elas? They. David will buy a new house next year. O David, ele vai comprar uma casa nova no próximo ano. Então, vai ser daqui a pouco. Está em novembro, né, gente? Então, daqui a um mês e meio, ele está comprando a casa nova dele. Veja, aí aparece o eu. A negativa contra o eu é o want, tá? David é nome. Eu vou ter que usar um pronome no lugar. The test was very difficult. O teste estava muito difícil. Was é afirmando. Então, a negativa vai ser was not. The test, o teste, é uma pessoa? Não, é coisa. Então, é it. Coisa singular. Então, olha aí. Didn't they want, he, he, wasn't it. Essas são as respostas corretas para as letras anteriores. E, por hoje é só, certo? A gente hoje falou de question tag. A gente hoje falou se a primeira parte da frase afirma, a outra nega. Se a primeira nega, a outra afirma. Não esqueçam que question tag só admite pronome pessoal do caso reto. E quando for negativo, sempre a negativa abreviada. Sempre a negativa contrata. Nunca a negativa completa. Se eu tenho is not, troca por is not. Se eu tenho was not, troca por was not. Se eu tenho were not, troca por weren't. E aí, sucessivamente. Tá bom, gente? Mas praticando você aprende. Parece difícil, mas não é. É muito fácil. Eu só tenho que saber quem são os verbos auxiliares. E conhecer os formas pessoais do caso reto. E uma coisa importante. Conhecer também os tempos verbais. Se é presente, passado ou futuro. Siga a gente nas redes sociais. Lá no Facebook. Lá no Instagram. E também no YouTube. Que lá tem... Eu estava observando. A última aula da gente lá. Ela está com o número de visualizações lá em cima. Tá, gente? Então, as perguntas de lá. Eu vou trazer para discutir no nosso próximo encontro. Então, por hoje é só. See you there and goodbye. Bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri